Como é que foi a escolha do curso? Por que que tu escolheste fazer eletrônica no IFPE? Porque o curso que eu escolhi, ele já está encaminhando para o que eu quero futuramente, no curso superior. Já que é engenharia mecânica, eletrônica, já é um curso que encaminha. Acho que, primeiramente, quando passava a nota, foi uma surpresa, primeiramente, para mim. Aí foi felicidade. Constou uma base, pelo menos, para o curso superior, já que é no caminho. Eu achei, assim, fiquei surpreso com a colocação, não me esperava. Recebi ontem a ligação, mas só fiz a certeza mesmo, hoje, agora, uma parte de pesquisa, assim, muito importante. Porque o curso também prepara para você planejar projetos, também tem, tipo, tudo a ver, assim, com o curso. E com a área de tecnologia, a questão das pesquisas, e eu acho que é bastante importante nesse curso ter essa iniciação de pesquisa, todo esse incentivo da instituição.